É favelão que fala, né? Ó o bagulho, já fica cernão Vai no vinha, que cano, que isso? É lá a cara, você tá de bicho, de bicho, de bicho É lá a cara, você tá de bicho, de bicho É lá a cara, você tá de bicho, de bicho Sabe louco e fala, né? Que cano que é isso? Que cano que é isso?